Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso boletim de notícias desta segunda-feira. Vamos aos destaques. O assunto agora é economia. Outubro começou e chegamos ao último trimestre do ano com o dólar abrindo em alta já no primeiro pregão. Agora o cuidado nos negócios é importante, pois existe no ar uma expectativa de recessão. Nesta segunda-feira, o dólar abriu em alta no início do mês de outubro e o primeiro pregão do último trimestre de 2023 acima dos R$ 5. Desde o início do mês de junho, a moeda não era negociada nesses valores, mas com um período de maior receio ao risco nos mercados, nas últimas semanas, o dólar foi bastante valorizado frente a todas as moedas do mundo. Investidores estão na expectativa por alguns dados ao longo da semana, com destaque para o emprego nos Estados Unidos. Enquanto isso, a cautela continua a prevalecer sobre os negócios em meio às expectativas de que o mundo em breve deve viver uma recessão econômica. Hoje o Papa Francisco recebeu dois grupos de religiosos em audiência. As Pequenas Irmãs de Jesus e os Missionários do Sagrado Coração. Confira com Gabriel Fontana. As Pequenas Irmãs, o Papa Francisco destacou três aspectos da experiência carismática vivida por seu fundador, São Charles de Foucault. A busca de Deus, o testemunho do Evangelho e o amor pela vida escondida. Em relação a este último ponto, Francisco denunciou que a sociedade atual vive uma época poluída pelas aparências e a cultura da maquiagem, em que todos tentam parecer melhores do que realmente são. Aos missionários do Sagrado Coração, o Papa sublinhou três atitudes próprias do compromisso missionário. Conhecer o coração de Jesus através do Evangelho, aprofundar sua mensagem na partilha fraterna e anunciá-lo alegremente na missão. Francisco refletiu sobre a passagem dos discípulos de Emmaus, que pelo caminho conversavam sobre tudo o que tinham visto e vivido. Para mais informações, acesse nosso site noticias.cancionova.com. Da redação Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. No Sudeste Asiático, a primeira rodovia de alta velocidade vai transformar as viagens dos Indonésios. Em Jakarta, a primeira ferrovia de alta velocidade no Sudeste Asiático teve sua operação iniciada oficialmente nesta segunda-feira. Na cerimônia, o presidente da Indonésia afirmou que a ferrovia marca a modernização do modo de transporte do país. Com uma velocidade projetada de até 350 km por hora, a ferrovia faz da Indonésia o segundo país do mundo a ter o trem comercial mais rápido em operação além da China. No fim de semana, em Roma, teve Consistório. Nossa equipe acompanhou a primeira missa de três novos cardeais. Confira. O patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pierre Batista Pizzabala, celebrou na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Já o bispo português Américo Aguiar disse em sua primeira missa como cardeal, A igreja não tem direito de impedir que qualquer pessoa conheça a Cristo. O reitor morro dos salesianos, o cardeal Ângel Artemis, celebrou na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, construída por Dom Bosco. Como família salesiana, padre Wagner Ferreira e os sacerdotes que vivem na missão Canção Nova de Roma, com celebraram. E nós ficamos por aqui. Confira essas e outras notícias logo mais às 18h45 no Canção Nova Notícias. Ótima tarde para você! Música Música Música